Cumprimento a todos. Com a santa e bendita paz do Senhor Jesus Cristo. Eu quero mencionar o que está no Evangelho escrito por Mateus capítulo 16, parte do versículo 18. Edificarei a minha igreja. Ele está aperfeiçoando a igreja de sua propriedade para o glorioso dia da sua volta. Filipenses capítulo 1, versículo 6. De acordo com Efésios capítulo 5, versículo 27. É uma das partes mais importantes de toda a história da humanidade. Agora é precado o eternamente válido Evangelho a todos os povos para testemunho. Mateus capítulo 24, versículo 14. Apocalipse capítulo 14, versículo 6. Ao mesmo tempo, está se cumprindo o chamado de retirada daqueles que pertencem à verdadeira igreja do Senhor. E não toqueis em coisa imunda, e eu vos receberei, e eu vos serei por pai, e vós sereis para mim por filhos. Diz o Senhor, 2ª carta aos Coríntios capítulo 6, versículos 17 e 18. Em Apocalipse capítulo 18, no início do versículo 4, diz, Sai dela, porro meu, sai da Babilônia, sai da confusão religiosa. Naturalmente, somente seguirão esta intimação aqueles que querem de fato vivenciar a sua preparação e fazer parte da igreja noiva. Na igreja, foram colocados os ministérios para tarefas especiais. Se alguém falar para você que a igreja depende apenas de um ofício para ser arrebatada, você não está ouvindo a verdade. A palavra de Deus é a verdade, não a palavra do homem. Romanos 3, 4. Seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. João 17, 17. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Em Efésios capítulo 4, versículo 11, diz que ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e mestres. E você seguindo com o texto constatará, Paulo dizendo, querendo o aperfeiçoamento do corpo de Cristo para a obra do ministério. O apóstolo escreve sobre aqueles que são determinados pela força do chamamento divino para a divulgação dos mistérios do reino de Deus. que os homens nos considerem, pois, como ministros de Cristo e dispenseiros dos mistérios de Deus. Ora, além disso, o que se requer nos dispenseiros é que cada um seja encontrado fiel. Primeira carta aos coríntios, capítulo 4, do versículo 1 ao 2. Por isso, tem que ser levantada a acusação contra tudo que não é bíblico, contra tudo que é falacioso, tudo que é enganoso, tem que ser desmascarado. No decorrer da história da igreja, o conselho de salvação de Deus não esteve revelado tão claramente como agora, como era no princípio, na primeira vinda de Cristo. Assim também é agora, antes da sua volta. Primeiro veio o profeta prometido, Isaías, capítulo 40, versículo 3. Malaquias, capítulo 3, versículo 1. Agora, para a segunda vinda de Cristo, vem o profeta prometido, em Mateus, capítulo 17, versículo 11. Uma das coisas que foram restauradas pelo ministério de Elias é o batismo apostólico, em nome do Senhor Jesus Cristo, que foi substituído pelos títulos Pai, Filho e Espírito Santo. Isso saiu da mente de Tertuliano. Ele foi o pai desse pensamento. Também tivemos o chamado credo, credo do Atanásio, defendendo três pessoas distintas em Deus. Não queremos credo do Atanásio, não queremos concepção de Tertuliano. O que nós queremos é a doutrina apostólica. Atos, capítulo 2, versículo 42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, no partir do pão, na comunhão e na oração. Como podemos perseverar na doutrina dos apóstolos, se começando pelo batismo, nós não batizamos como eles? Eles batizaram em nome de Jesus Cristo. Eles não batizaram de outra maneira. E se eles batizaram em nome de Jesus Cristo, conforme Atos 2, 38, esta é a maneira original. Voltem para a palavra, voltem para a doutrina apostólica. Estamos vivendo dias em que Deus está tirando, como Ele tirou uma nação, Israel, de dentro de uma nação, o Egito. Ele está tirando uma igreja, no sentido etimológico, os chamados para fora da igreja nominal organizacional. Venham para a palavra. Peço o teu batismo em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.